Acordava às seis da manhã todos os dias, ia dormir uma, duas da manhã. E o que me dava essa motivação é saber que eu estava construindo realmente o meu sonho. Eu sou Daniel Rodrigues, diretor e fundador da CCLI Constituição e Linguística. A CCLI Constituição e Linguística é a primeira empresa dentro do segmento de idiomas a trabalhar com metodologia de consultoria na área de línguas. Então a gente teve uma metodologia inovadora e a gente adaptou o modelo de trabalho de uma consultoria que tem foco no resultado para a área de línguas. Quando eu tinha cinco anos e chegou o videocassete em casa, eu acho que tem gente que nem conhece o videocassete, né? Mas era a Netflix da de antigamente. E eu não conseguia entender o que eles falavam. Foi aí que eu descobri que existia uma outra língua. E como toda criança, né? Muito curiosa, eu queria aprender a falar aquela língua. Por conta, né? De ser filho de família humilde. Um tempo mais tarde, quando eu estava no terceiro ano, eu tive uma bolsa. E aí eu cheguei em casa bem feliz e aí meu pai não teve escolha, né? Ele precisou me colocar no inglês. Logo a gente se mudou e eu perdi a bolsa. E aí eu lembro que eu queria tanto continuar estudando inglês, que eu ia todos os dias na escola que tinha na cidade, querendo falar com o diretor. Até que de tanto cansar, eu acho, ele resolveu me receber. E aí eu contei minha história para ele e acabei saindo de lá com uma bolsa integral, no caso. E estudei todos os cursos, né? Todos os livros que existiam na escola até me formar, né? Na escola, no nível de proficiência. E fui convidado para ser monitor de uma escola que abriu na cidade. Minha carreira começou bem precocemente, com 14 anos, né? Eu tinha paixão pelo inglês, tinha prazer por ensinar. Esses dois ingredientes foram me ajudando a superar várias barreiras, né? A primeira barreira que eu me lembro foi quando eu recebi meu primeiro aluno na escola. Chega um aluno adulto que estava no seu trabalho, que o inglês era muito importante para ele pelo trabalho dele. E aí ele sai da sala de aula e vai falar com a diretora, que ele não ia querer estar lá comigo. E eu lembro que a diretora, como ela tinha me escolhido, confiava muito em mim, ela bancava e ela dizia que você não veio até aqui? Faz a aula, se você não gostar, a gente marca uma próxima sem custo. E eu tinha uma aula para conquistar o meu aluno. Então lidar com a rejeição desde muito jovem me ajudou a ganhar estrutura, né? A ganhar habilidades de lidar com situações adversas que nos negócios fazem parte do dia a dia, né? Para eu conseguir abrir o meu negócio foi muito difícil. Eu trabalhava em quatro faculdades, em um colégio, e para ter dinheiro eu precisei continuar trabalhando. E eu trabalhava para colocar dinheiro no negócio. E o resultado foi acontecendo, porque realmente algo que funciona tem mercado, né? Então, como o foco dos meus projetos era atingir resultados, e como meus clientes foram atingindo seus resultados, o boca a boca começou a crescer. E aí eu precisei formar equipe, porque eu não dava conta mais de atender sozinho toda a demanda de clientes que a gente tinha. E foi assim que a gente começou. E aí quando o Sebrae chegou, eu fui lá pessoalmente conhecer, saber o que eles tinham para oferecer. Eu fiz o programa ALI. No primeiro programa a gente conquistou o MPE Brasil. Conquistamos uma etapa estadual de educação, de inovação e de responsabilidade social. Três prêmios importantes do Sebrae. Depois do segundo ciclo, a gente se inscreveu para o Prêmio Nacional de Inovação. Conquistamos também o Prêmio Nacional em Processos. Então foi muito bacana para a gente. A gente ajudou com esse nosso desejo de ampliar nosso posicionamento nacional, porque é um prêmio de alcance nacional. O que eu acho que contribuiu muito para a nossa relação é o Sebrae também estar sempre preocupado em ajudar o empresário a melhorar seus resultados. Que é o que a gente faz também com o nosso cliente. Então isso para nós foi muito importante. E nós enxergamos o nosso futuro expandindo pelo Brasil todo por videoconferência. Fomos até premiados com o Prêmio Nacional de Inovação justamente pelos processos de consultoria linguística na modalidade de videoconferência que a gente desenhou recentemente. E é isso que a gente está perseguindo. Saber lidar com as dificuldades é algo muito importante para todos os empreendedores. Busque entender qual é a natureza da dificuldade. E se a gente começa a entender melhor, a gente percebe que existem coisas mais profundas que a gente pode começar a resolver para aquela dificuldade ser superada. O empreendedor empreende, ele faz, ele age, ele vai atrás. Então eu acho que nunca deixar isso morrer. Eu sou o Daniel Rodrigues, fundador da CCLI Consultoria Linguística. E essa é a minha história.